O Naturalista Fritz Miller é tema da nova exposição montada na Galeria Ernesto Mayer Filho da Assembleia Legislativa. A mostra apresenta as ilustrações contidas no livro Fritz Miller Desterro 1822-1897, um ser humano e sua ciência, do geógrafo e botânico Marcelo Vieira Nascimento, um apaixonado pela obra do cientista alemão naturalizado brasileiro que viveu em Santa Catarina. Fritz Miller foi um alemão que viveu no século XIX na Alemanha, que foge da Alemanha em função de ser um revolucionário e vem viver no sul do Brasil. Nos primeiros quatro anos, entre 1852 e 1856, ele vive como simples colono na Colônia Blumenau. Depois ele vem para Desterro, torna-se professor do Liceu Provincial e escreve aqui a sua mais importante obra, que é um livro a favor da teoria de Darwin. Ele retorna para a Colônia Blumenau e se torna naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E ele tem cerca de 269 obras publicadas. O autor da obra explica que a exposição é um complemento do livro. Quando a gente chega na exposição, à esquerda estão as ilustrações feitas por Fritz Miller, que foram tratadas digitalmente, que estavam em péssimo estado de conservação. São ilustrações de crustáceos, de borboletas, de águas-vivas, de pequenos animais, microscópios, que ele gostava muito de animais microscópios. E, no outro lado, então, é uma exposição que são ilustrações para Fritz Miller, que a equipe do livro, então, fez ilustrações naturalistas, todas coloridas. São 25 ilustrações, divididas entre zoologia e botânica, e são especificamente ou de animais ou plantas que ele estudou, denominou, ou que alguém homenageou ele, nesse mundo científico e acadêmico. Já a biografia, escrita por Marcelo, é uma extensa obra, dividida em três volumes, totalizando mais de 1.400 páginas. A publicação foi lançada na abertura da exposição. O autor contou com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para tornar o sonho uma realidade. Esta é considerada a biografia mais completa do naturalista, e não está à venda. Foram impressas poucas unidades, e o Marcelo decidiu doar 50 exemplares após sorteio, feito entre as instituições interessadas. O livro relata a jornada de Fritz Müller por Santa Catarina, apresentando as pesquisas científicas realizadas na antiga desterro, hoje Florianópolis, cidade onde o naturalista viveu durante 11 anos e trabalhou como professor. O autor também explora a interação de Fritz Müller com a família e os desafios financeiros e profissionais do cientista alemão. O primeiro tomo é ele alemão, do dia que ele nasce, é o dia que ele se torna brasileiro aqui em desterro. O segundo tomo, que é o maior, é ele em desterro e depois ele em Blumenau. E o terceiro tomo é ele cientista. Isso dá um total de 1.483 páginas. Uma das coisas que é muito característica dele é o fino trato que ele tinha com os desenhos. Então ele era um grande desenhista, ele fazia ilustrações naturalistas de excelência. E o outro fator interessante é que ele fazia tudo isso com o prior microscópio do mundo, sem luz e sem... com canivete. Uma característica do livro é que tudo que nós encontramos, que ele escreveu e ele escrevia muito bem em português, nós conservamos o português do século XIX, porque eu não me dei o direito de mudar nenhum pensamento filosófico dele, e muito menos o científico. Outro ponto de destaque no livro é o relacionamento de Fritz Miller com o cientista Charles Darwin, que o apelidou de príncipe dos observadores. Darwin imortalizou os estudos de Fritz Miller, fazendo 19 citações sobre o trabalho dele, quando reeditou o livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. É uma relação que começa quando ele escreve um livro a favor de Darwin e depois eles começam a se corresponder. Só que foram 17 anos de correspondência, mas ele tem mais três amigos dele, alemães, que as correspondências são muito mais significativas do que as de Charles Darwin. O que o mundo contemporâneo e a mídia só trata desse assunto, Fritz Miller e Darwin. A vida, e vida em abundância, em Fritz Miller e além de Charles Darwin. Marcelo Vieira Nascimento é natural de Florianópolis, membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e membro efetivo da Sociedade Botânica do Brasil. Um grande público compareceu à cerimônia de abertura da exposição e lançamento do livro, entre familiares, colegas, deputados e outras autoridades. A exposição permanece aberta até o próximo dia 27. O público pode visitar de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. É uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o cientista alemão que encantou o autor da biografia e curador da mostra quando ele ainda era um adolescente. Eu começo a ter o primeiro contato com ele quando eu faço escola técnica. Depois, quando eu vou fazer o cursinho pré-vestibular, tem uma teoria que é o mimetismo mileriano, que é dele, que vale até hoje. E depois, quando eu vou fazer geografia, eu tenho essas disciplinas. E eu sou um apaixonado por orquídeas. Eu escrevi um livro sobre orquídeas nativas de Florianópolis. E um dos capítulos é sobre os naturalistas que passaram por aqui. E aí tem uma carta entre os dois que Darwin pergunta sobre se aqui tem muitas orquídeas e quais as espécies de orquídeas. Então, essa carta e o livro das orquídeas me fez, então, assim, chegou a hora de fazer uma biografia sobre Fritz Miller.